Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este projeto de lei que o PSD agora apresenta tem alguns detalhes e algumas propostas que, do nosso ponto de vista, fazem sentido. É o caso da substituição da apresentação do cartão de eleitor, que de facto deixa de fazer sentido com alterações que já não são propriamente recentes, como é também o caso de algumas alterações que têm a ver com a transparência e com o alargamento de um regime de incompatibilidades que, apesar de tudo, eu creio que em sede de especialidade têm que ser bem vistas. Eu não sei se faz sentido irmos tão longe, mas em todo caso há aqui de facto uma necessidade de transparência com a qual nós estamos de acordo. Aquilo que o CDS não pode concordar é com o verdadeiro objeto desta iniciativa, porque eu creio que todos perceberão que o objeto desta iniciativa tem um nome, é aquilo que se chama Iniciativa Rui Moreira. É uma iniciativa que visa impedir na Secretaria um grupo de cidadãos eleitores que efetivamente ganhou a Câmara do Porto, que se chama Porto, o nosso partido, que é encabeçado por Rui Moreira e que é, aliás, público e notório que o CDS apoiou. E, portanto, desse ponto de vista eu acho que não restará nenhuma dúvida que nós estaremos contra esta iniciativa. Não faz sentido nenhum que se queira proibir por lei uma opção que manifestamente é sufragada nas urnas. Eu percebo que o PSD esteja em desacordo em relação à governação da cidade do Porto, mas tem que resolver esse problema nas urnas, não o pode resolver na legislação. E eu gostava de acrescentar o seguinte, e porque a questão é mais profunda do que pode parecer. Os partidos são essenciais às democracias. Eu não conheço nenhuma verdadeira democracia no mundo em que não haja partidos e têm de ser respeitados como tal. Contudo, os partidos são da democracia e de Portugal. Não é Portugal e a democracia que são dos partidos. Os partidos não são donos do país nem são donos da democracia. E, portanto, em tudo o que seja evitar confusões, em tudo o que seja evitar até a criação de grupos de cidadãos e eleitores que visam apenas resolver cisões internas de partidos, nós estamos abertos à discussão, naquilo que seja através de lei proibir o que os cidadãos e eleitores sufragaram nas urnas, como é o caso do movimento encabeçado por Rui Moreira no Porto, obviamente o CDS estará contra as propostas do PSD. Muito obrigada.